Últimos serão primeiros. A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Nesta passagem do Evangelho de Mateus, Jesus ensina aos seus discípulos uma importante lição sobre a riqueza, a salvação e a verdadeira recompensa no reino dos céus. Jesus começa afirmando que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Esta declaração é surpreendente, pois a riqueza era frequentemente vista como uma bênção divina. No entanto, Jesus não está condenando a riqueza em si, mas alertando sobre os perigos que ela pode representar. A riqueza pode facilmente tornar-se um obstáculo, levando as pessoas a confiar mais em seus bens materiais do que em Deus, afastando-as dos valores do reino dos céus. Em seguida, Jesus ilustra essa dificuldade com uma metáfora forte. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esta hipérbole destaca a quase impossibilidade de alguém que coloca sua confiança na riqueza entrar no reino. O camelo, sendo o maior animal da região, e o buraco da agulha, sendo extremamente pequeno, representam o contraste entre o poder ilusório da riqueza e a verdadeira exigência de humildade e dependência de Deus para alcançar a salvação. Os discípulos, perplexos com essa afirmação, perguntam, Então, quem pode ser salvo? Eles reconhecem a dificuldade da situação e talvez também estejam refletindo sobre suas próprias vidas. Jesus responde que, para os homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Aqui, Jesus reforça que a salvação não é algo que pode ser conquistado por méritos humanos ou posses materiais, mas é um dom de Deus. Somente pela graça divina é possível superar os obstáculos que a riqueza e outros apegos terrenos apresentam. Pedro, sempre o porta-voz dos discípulos, lembra a Jesus que eles deixaram tudo para segui-lo e pergunta, O que haveremos de receber? Esta pergunta revela uma preocupação natural sobre a recompensa por sacrificar tudo por Jesus. Em sua resposta, Jesus promete que, no mundo renovado, aqueles que o seguiram terão um lugar especial no reino dos céus, simbolizado pelos doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Esta imagem não apenas confirma a importância dos apóstolos, mas também a certeza da justiça divina para aqueles que escolhem seguir a Cristo. Jesus, então, expande Sua promessa para todos os que, por causa de Seu nome, deixaram para trás Suas casas, famílias e campos, assegurando-lhes que receberão cem vezes mais e terão como herança a vida eterna. Esta afirmação sublinha que o sacrifício por amor a Cristo não é em vão, mas será recompensado abundantemente. A promessa de vida eterna é o maior presente que Jesus oferece, superando qualquer recompensa terrena. Finalmente, Jesus encerra com uma advertência. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Esta inversão dos valores humanos demonstra que o reino dos céus não segue as mesmas regras que o mundo. Aqueles que parecem ser insignificantes ou desfavorecidos aos olhos do mundo, mas que seguem fielmente a Cristo, serão exaltados no reino. E aqueles que parecem poderosos ou abastados, mas que não colocam sua confiança em Deus, podem encontrar-se na última posição. Esta passagem é um poderoso lembrete de que o reino de Deus é fundamentado na graça, humildade e fé, e não nas riquezas ou status. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra